O padrão não é tão top assim, e os caras saem fora, pô. O Vini, esse Vini é o verdadeiro? É. Mas sabe quem tá com a pete? Nosso padrão, ele é focado e tudo. Mas nós temos que bolar umas estratégias pra nós deixar o lugar azul, ganhar bastante pontos, mano. Ah, velho, não adianta a estratégia, cara. Se você joga com um celular ruim, seu celular tá quente, seu celular tá com redping, não adianta a estratégia, velho. Os caras chegam e entram onde eles querem, mano. Ah, bosta. Que distrair aqui. Ah, velho. Cara, vai esperar, mas tem que esperar sempre na hora certa. Cara, nós monta a estratégia. Vamos dois em dois. Vamos três em três. Quando tá seis. Vamos camperar. Mas de que adianta, velho? Se o celular tá ruim, cara. Trenar, se no celular nos atingimos, é pra treinar, porque ele não vê esse padrão. Então, mas a gente não dá, mano. Assistência só, bileio, cara. Tem que esperar juntar todo mundo de fora. Tem que esperar que nós jogamos direitinho. Até os baluartes passam mal na nossa mão, mano. É nóis, pô. É foda, cara. Principalmente que eu não tava com o meu acumulador. O baluartezinho sofria, mas... Graças a uns brothers aí, uns caras, gente fina. Perdi tudo, cara. É raiva, viu, cara. Tá doido, velho. Que graça tem acabar com a vida dos outros, moço. Você só desativa a localização, moço. Ele tá desativado, caramba. Caralho, eu só tô morrendo aqui, doido. Posta. É noob, né? Cacete, cara. Ó, de novo. Aposto que é um monte de noob que tá te matando. Eu tô jogando em critical ops, pô. Cacete, cara. Oxi. Posta, velho. É o que todo mundo baixou. Mas o melhor jogo de IFPS no mundo é esse, mano. É, não. É, não. É... É... É MC5, mano. É... É... É MC5, mano. É MC5, né, maluco. Parece que é o bichão, doido. Vamos pra cima deles, doido. Enfim, cara. É MC5, velho, compara. Bate o motor do tipo. Bate o motor do tipo. Bate, cara, depende mesmo melhor que essa boss ali. É o que é que tá City domingo. Bate o motor do tipo, tá. Bate o motor. Cunha, pai. Bate, quase. Bate o motor. Bate o motor do tipo. O que é isso, maluco? O que é isso, maluco? Eu não tô mandado, né? O que é isso, maluco? Cacete, cara! Osta, mano! Zero barra oito, velho! Zero barra oito, velho! Eita, porra! Morreu oito vezes! Não, já fiz isso. Pra isso, velho! Caralho, mano! Essa porra desse FPS! Tomar no cu, cara! Desgraça, mano! Porra, velho! Fala, Heather! Desculpa aí! Beleza! Aí você vai ganhar adias, aí você vai lá e compra adias, tá ligado? Aham! Aí você vai ter sua conta em dobro, tá ligado? Recompensa em dobro! Aí vai ser mais fácil pra ver se... O par, no caso! Eu sei! Eu sei! Eu sei, é um gift card! É, então, só que pra mim vem tudo em dobro, velho É mesmo, mano? Isso é verdade mesmo? É, cara Mas em qualquer conta dá? Em qualquer conta dá? Ah, eu tenho certeza que eu não consigo Pô, eu tenho uma conta aqui que tem R$13,00, mas eu não consigo comprar com ela nada, mano Tu é noob, cara Eu tenho que comprar também, Ráguia, velho Eu tentei, eu queria 24, tu tá ligado? E não tô conseguindo comprar R$13,00, velho O dinheiro tá lá no Goblin e não tô conseguindo comprar, velho Eu também, mano Se você tem R$13,00, aí eu vou comprar e fala pra mim tentar mais tarde É que enfim, matei R$13,00 Nem apareceu essa opção de um lugar de milho, tá ligado? O dinheiro que eu tenho é em outra conta, tá ligado? Eu vou usar R$13,00 pra comprar R$13,00, né? Porque essa conta é do pessoal, ela é só pro jogo mesmo A minha também Entendeu? Aí a conta principal que tem crédito Ah! Travação da molesto Por que, cara? Nossa! Mano, eu preciso de um celular melhor, cara Tá foda, cara Aqui R$13,00 Aí eu usei R$5,00 Agora eu não consigo usar mais Ah, tá duro, mano Que linda Aí foi, né? Não era pra mim Que cabelo que eu quiser Tudo que eu era pra mim aí E aí? Tá duro, mano Kouка Sim, pra mim E aí? Ok E aí? Não é pra mim Cara, bota a cara. Ah, me ferrei. Eu tô indo por trás. Caraca, mano. Eu acho que eu tô... Deixa eu ver quanto é que eu tô aqui. 3 barra 14, doido. Agora é 3 barra 15. Agora é 3 barra 15. Cacete, doido. O jogo tá ruim demais. Travação, mano. Hora que tá a 50 metros de distância do cara, o jogo para, velho. O jogo fica mó slow motion, velho. O que te acho, cara? Eu já sou ruim, doido. E o jogo ainda ajuda eu ficar mais ruim ainda. É isso, cara. Pô, quando eu trouxe os pacotes de arma hoje, não veio tomar nenhuma, velho. Se eu fosse um diamante, o que é essa? Você passou o código lá? Passou o código lá. Oi? Você passou o código no Atos? Não, não. Eu tava jantando mesmo lá, viu? Sabe, ligado? Aí você ganhou 3 de papel. Deixa eu ver. Os arrebentos, velho. Não veio, velho. Ah, transforma na terra. 3 barra 18, maluco. O que? Porque a boss que eu acho que não tem impacto aí, combate. Olha, os caras ganham. Olha, que bosta. 3 barra 18. Tá louco, mano. Afundei meu time, doido. A missão. Tá louco. Tá louco, mano. Tem uma louco. Tá louco.